Falar do Teu amor, Jesus A cada dia demonstrar Tua paz em meu coração Me alimentando da Tua palavra Falar do Teu amor, Jesus Falar do Deus, Jesus Para que o mundo veja Tua luz em mim A cada dia demonstrar Tua paz em meu coração Me alimentando da Tua palavra E dizer que Tu és Santo, Santo, Poderoso Deus Sim, Tu és Santo, Santo És tremendo, ó Deus Tu és Santo, Santo, Poderoso Deus E dizer que Tu és Santo, Santo, Poderoso Deus Sim, Tu és Santo, Santo És tremendo, ó Deus Tu é santo, santo, poderoso Deus Em Tua presença eu quero ser como minhas para Te adorar Dedicando a Ti o perfeito louvor Em Teus atos eu adorarei Em Tua presença eu quero ser como criança para Te adorar Para Te adorar Dedicando a Ti o perfeito louvor Em Teus atos eu adorarei E dizer que Tu é santo, santo, poderoso Deus Sim, Tu é santo, santo, és tremendo a Deus Tu é santo, santo, poderoso Deus E dizer que Tu é santo, santo, poderoso Deus Sim, Tu é santo, santo, és tremendo a Deus E dizer que Tu é santo, santo, poderoso Deus E dizer que Tu é santo, santo, poderoso Deus